No recanto de sertão um desordeiro vivia Por nome de busca branca o povo lhe conhecia Levava em seu coração só maldade e covardia Atacava a residência quando o marido saía Se a mulher fosse feia ele amarrava e batia Se fosse mulher bonita sem ver ninguém acredita O que o bandido fazia Na casa de um caboclo um certo dia chegou Vendo a mulher sozinha a mosca branca aproveitou A linda flor do caboclo sem piedade desfolhou Aquele rostinho lindo banhado em pranto ficou Desejando a própria morte O marido a encontrou Com seu coração ferido O que tinha acontecido Ao marido ela contou Caboclo ficou mais bravo do que o uça encurralada E sentiu que a sua vida já não valia mais nada Jurando honrar seu nome Despediu da sua mata Procurando marginal Saiu por trinho e picada Andou três dias no rastro Sem fazer uma parada E do barranco de um rio E do barranco de um rio E do barranco de um rio Numa canoa ele viu Sua caça procurada Música Sentindo o frio da morte Mosca branca reagiu O céu cobreu de fumaça Foi só bala que exuniu Canoa foi afundando Entre as piranhas sumiu Só uma nuvem vermelha Do fundo d'água surgiu Música Do coração do caboclo Pra sempre a mágoa saiu Voltou para o seu amor E quem causou tanta dor Ficou no fundo do rio Música Música